Me ensina como parar de te amar Eu tô com suas fotos, salva no meu celular Procurando um remédio que ajuda a aliviar Oito horas de anti-amor não vai adiantar E até quando vou aguentar Aqui sozinho na mesa desse bar Lembrando do jeitinho dela Faz um ano e dois dias que eu tô sem falar com ela E o perfume importado que não sai mais do meu quarto A cama bagunçada, não tem você do lado, já era Eu tô lembrando do jeitinho dela E do beijo apaixonado no banco de trás do carro No rádio tocava, coração machucado Lembranças do meu passado E hoje tô aqui, mais um cantor apaixonado E até quando vou aguentar Aqui sozinho na mesa desse bar Lembrando do jeitinho dela Faz um ano e dois dias que eu tô sem falar com ela E o perfume importado que não sai mais do meu quarto A cama bagunçada, não tem você do lado, já era Eu tô lembrando do jeitinho dela E do beijo apaixonado no banco de trás do carro No rádio tocava, coração machucado Lembranças do meu passado E hoje tô aqui, mais um cantor E o perfume importado que não sai mais do meu quarto A cama bagunçada, não tem você do lado, já era Eu tô lembrando do sorriso dela E do beijo apaixonado no banco de trás do carro No rádio tocava, coração machucado Lembranças do meu passado E hoje tô aqui, mais um cantor Apaixonado E hoje tô aqui, mais um cantor Apaixonado E hoje tô aqui, mais um cantor 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 E hoje tô aqui, mais um cantor